Música Homens robustos, musculosos, fortes. É o que as esculturas têm em comum e algumas características os diferem. O cabelo mais longo de um, enquanto o outro é quase careca. As roupas usadas por eles, calça, short e tanga. Apenas um está calçando sapatos. Neste, nariz achatado e lábios grossos. No outro, ambos são mais finos. Os homens do monumento são de três raças, negro, índio e branco. O que é esse monumento aqui? Eu não sei, mas acho muito lindo. As três nações brasileiras, eu acho. Esqueci já. Não está lembrando? Não estou lembrando. São as três raças. Os índios que viviam no estado de Goiás, os negros que vieram com o descobrimento do Brasil e construíram o nosso país. E o branco, que é a raça que acaba sendo a maioria naquela época. Todo dia, o Hésio limpa a escadaria do monumento e sabe o significado que ele tem na história de Goiânia. Quando surgiu Goiânia, essas três raças formaram o povo aqui da cidade. O monumento às três raças levou sete anos para ficar pronto e foi inaugurado em 1967. A ideia era simbolizar a força do trabalho na construção de uma cidade que se erguia no meio do nada. As estátuas, feitas em bronze, sustentam uma pedra de granito que pesa 300 quilos e simboliza Goiânia sendo levantada. A escultura nasceu da cabeça da artista plástica Neuza Moraes, que morreu há 16 anos. Ela ainda estudava em São Paulo quando recebeu o convite para criar dois monumentos. Um para homenagear o índio e outro o imigrante. Por conta própria, ela decidiu também homenagear o negro. No ano passado, uma foto que faz parte do acervo pessoal da artista plástica Neuza Moraes ganhou as redes sociais e foi compartilhada várias vezes. A fotografia antiga, tirada lá em 1960, serviu de base para a construção do monumento às três raças. A foto é essa, em preto e branco, e causa curiosidade. Quem seriam os três modelos que simularam os trabalhadores anônimos? A nossa produção encontrou José Gonzaga Ribeiro, hoje com 82 anos, João Batista Ferro, de 80, e José Galdino Pereira, de 75 anos, com quem gravamos a entrevista por videochamada, já que ele estava em uma chácara no interior. Todos eles foram alunos e depois funcionários da Escola Técnica Federal de Goiás, atual IFG. Nós passamos por uma sessão de fotos com ela. Essa sessão de fotos, ela durou aproximadamente umas duas horas. Haja vista que naquele momento, naquela época, não se tinha os recursos que se tem hoje. Hoje se faz uma foto, imediatamente ela está pronta. Ela tinha que sair, revelar e voltar, essa não ficou boa, repete essa. Até ela ter encontrado esse aqui, essa postura nossa, que ela considerou a melhor para realmente documentar. Três homens que representam três raças. Aquelas principais que fizeram do projeto de Atílio Correia Lima uma realidade. Os que ajudaram a construir parte de Goiânia. Seu João Ferro, qual que o senhor está representando? Eu represento a raça índia, que é esse primeiro aqui. Esse é o índio? É, o índio. Eu represento, estou representando a raça índia. E o senhor José Gonzaga? Eu, aquela de lado de lá, represento a raça negra e é bastante caracterizado. Enquanto esse terceiro aqui, representando a raça branca, que é o José Galdino Pereira, que não pôde estar presente aqui hoje. E o senhor até disse que até vocês brincavam, né? Na época, que eram os bonitões e tal. É, não. Não brincavam, não. Era verdade. Eu era. Agora meus colegas, coitados. Aproveitou o físico. Naquela época, eles não tinham noção do quanto posar para aquela foto seria um marco na história da capital de Goiás. Um monumento suntuoso, no centro da principal praça da cidade. E capaz de fazer as pessoas pararem debaixo do sol, para registrar o que já é eternizado. Quando eu tirei essa foto, eu pensei até que era para brincadeira, era para algum desfile dia 24 de outubro, seria alguma coisa 7 de setembro. Alguma coisa que eu pensei que essas fotos, eles iam criar alguma coisa, um carro alegórico, né? Mas não, ela virou esse monumento aí. É coisa para a eternidade, né? Eu acredito ser para a eternidade. Acontece que quando a gente falava que a gente era, era nós, que era eu, era eu mesmo, e que era isso aí, eles riam, achavam graça, né? Achavam que a gente estava brincando. De modelos de uma escultura para a vida. Hoje, os três senhores aposentados ainda nutrem uma amizade sincera e presente. Desde 1966, a gente até hoje tem essa amizade linda. Então, para mim, é motivo de muito orgulho de ser amigo de vocês. Eu, honestamente, tenho orgulho. Quando eu olho, me identifico. Aquele crioulo ali, fui eu que servi de modelo para posar. E eu tenho quase certeza absoluta do João Ferro também. Porque na realidade, nós, desculpe a falta de modéstia e o cabotinismo, nós estamos perpetuados no bronze em Goiânia. Então, isso para nós é uma ponta de orgulho que a gente tem. Eu sinto contente em ter participado desse evento. Sinto muito contente. Nós, representantes, nós sentimos muito orgulhosos. Então, nós levamos as famílias. Hoje, eu já levei meus netos. Agora, eu tenho meus bisnetos. O mais velho está com cinco anos. Então, ainda não entende. Maior que eu tivesse uns dez anos, eu quero tirar muitas fotos com ele aí nesse monumento. Tchau. 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 Tchau.